E aí meus amores, bora pra mais um vlog gente? Bom, acabei de chegar do trabalho e eu vou encontrar minha amiga no shopping Vou gravar pra vocês a minha noite e vou vlogar tudo Eu espero que vocês gostem do vídeo que eu vou gravar com todo amor e carinho Gente, antes de tudo, vai lá no meu Instagram que eu tô postando tudo por lá Que é arroba feminina dayline vida Não deixe de ir que é muito importante vocês estarem me seguindo lá Vem aqui do Youtube, vai lá na minha última foto e comenta Vim pelo Youtube, que eu vou adorar saber E outra coisa gente, aliás, chega de blá 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 Vem comigo Gente, agora eu estou no shopping Eu preciso comprar uma camiseta verde porque amanhã no trabalho todo mundo fica de verde E estou esperando minha amiga porque ela vai me encontrar A gente ia pro cinema, mas acho que não vai dar certo Não vai dar tempo Então vou aqui na C&A ver se eu encontro essa camiseta verde Gente, eu encontrei a camiseta, porém só tem essa cor militar e essa aqui Eu precisava de um verde mais claro que isso Olha que mostarda lindo E tá barato, R$19,90 Vou ver se eu acho na Marisa Gente, olha que lindo na C&A Maravilhoso Tem várias cores, ó Amei Tem vários looks Olha que look lindo O coração não aguenta não Amei, tô apaixonada Gente, olha que lindo Eu amei, maravilhoso Olha esse aqui, que babado Nossa, e ela tá tendo vários deles Muito lindos Olha gente, que lindo Esse macacão, maravilhoso Ai, minha amiga chegou Eu tô aqui no vestiário Da C&A E olha, eu amei essa blusinha Dá pra me usar depois, ó Assim Maravilhoso Tô apaixonada, olha isso E essa barata aqui, ó Passando vergonha Que lindo Gente, a gente foi no Scarborough Essa que se fala E eu tô aqui Com minha amiga linda Maravilhosa E eu peguei esse aqui gelado E ela pegou quente E é isso E a gente foi na loja Americanas Ver se tem O Kinder Tá belo Gente, a gente resolveu Comer um temaki Muito gostoso Meus amores Meus amores Agora eu vou comer um temaki Eu e a Samara Ela vai comer o O grelhado O grelhado E eu Cru Que eu amo E ela vai tomar chá Que ela ama E eu copo E é isso Meus amores Cheguei em casa Tô morta Vou tomar um banho E vou descansar Porque amanhã tem trabalho Meus amores Amanhã tem que trabalhar Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Minúsculo Da minha noite E clica muito Muito, muito, muito Em gostei Por favor E se inscreva no canal Porque estamos crescendo Cada dia mais Um big beijo No coração de cada um de vocês E até a próxima Tchau Tchau